... ... Não tem como ver de lá Prontos? Prontou Você vai começar daqui Daqui pra trás, viu? Da linha pra trás Se eu observar você colocar da linha pra dentro Você perde a bola, viu? Um, dois, três Não Jogou, perdeu a bola Ionard! Sayonard, sai da frente Sai da frente, gente Ionard! Ionard! Obrigado.